Esses são os rastas mudrais da meditação a seguir. Reserve esse tempo só para você. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Acomode-se com conforto. Observe sua respiração. Desligue-se de tudo o que possa incomodar você nessa meditação guiada. E permita que uma sensação agradável de tranquilidade se instale agora. Una as laterais dos dedos mínimos com as palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe os seus ombros. E deixe que as suas mãos descansem na altura do estômago. Com as pontas dos polegares, pressione suavemente a base dos dedos anulares. A Vahana Mudra, um gesto de aceitação, recebimento. Os outros dedos permanecem unidos e esticados. A sua respiração flui naturalmente. Com esse gesto de receptividade para as energias universais. Receba uma chuva dourada finíssima, como gotas de orvalho, que cai do cosmos. E penetra em todas as suas células, nutrindo-as com vitalidade. Perceba que a sua capacidade respiratória expande-se. E seu corpo é preenchido com prana, a energia vital. Imagine-se como um receptáculo vazio que agora recebe as energias universais. Receptivo, receptiva, você nutre-se com prana. E percebe centramento e conexão. Especialmente no dia de hoje, essa conexão com o menino Jesus. Com José, com Maria, com os reis magos e com o pastor. Também com o anjo que abençoou o nascimento de Jesus. Arcanjo Gabriel. Próxima exalação. As duas mãos em conchas continuam unidas pelos dedos mínimos. E toque suavemente a ponta dos dedos anulares. Os polegares descansam naturalmente nas laterais das mãos. E mais uma vez entre em conexão com o menino Jesus. E ofereça flores para essa família. E também para os convidados. E sinta a compaixão sendo despertada em seu interior. Como uma bênção de agradecimento dessa família. Abra-se para receber essas bênçãos. E mais qualidades chegam até você enviadas por essa família sagrada. Amor incondicional. Compaixão. Generosidade. Abertura. Coragem. Continue oferecendo flores. Bebem. Commissão. Segundo silêncio. Estou experimentando agora! Abertura. Camillazo. Tudo sim! Na próxima exalação, as suas mãos que já estão em forma de concha, a mão direita por cima da esquerda. E crie um espaço oco e protegido entre as palmas das mãos e sinta a energia que brota aí. Imagine que entre as palmas das suas mãos há um tesouro sagrado que você esconde. Perceba a energia entre as palmas das mãos. E você sente o respeito pelo tesouro espiritual que cada ser possui. A centelha divina que cada ser carrega. Perceba o estado de profunda calma que esse cenário transmite. E ao mesmo tempo, sinta-se seguro, sinta-se segura. E conforme você inala e exala, sente a serenidade despertando em seu interior. Receba com alegria. tudo o que o universo oferece. Uma noite estrelada. O ar abundante que você respira. os sons produzidos por animais. Agradeça. 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 Agradeça sempre. A gratidão é como um combustível que alimenta o poder da generosidade dentro de nós. sinta a vida em cada pulsação do solo, em cada corrente marítima. em cada sopro de ar. sinta a vida em cada pulsação do solo. e faça uma reverência. Faça uma reverência a esse cenário do nascimento do menino Jesus. sinta a vida em cada pulsação do solo. sinta a vida em cada pulsação do solo. sinta a vida em cada pulsação do solo. todas as qualidades despertadas serão mantidas. E sempre que quiser renová-las, entre em contato com a cena do pré-sepio. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guizzo, estrutura de Yoga, meditação e líder de Yoga do Rezo. No dia de hoje, quero desejar um Natal de paz e harmonia, com muita saúde e a certeza de que tudo passa, que dias melhores virão. Gratidão. Seja feliz.